Vou fazer um teste aqui nesse MOSFET IRF-P460 e neste IRF-1405. Os terminais dos MOSFETs, o da esquerda é o gate, do meio o dreno e o da direita é o source. Colocando com o multímetro analógico na escala de X10K, eu coloco a ponta preta no dreno, que é o do meio, e nas extremidades, aqui no caso o source. Está conduzindo um pouco. Sem tirar a ponta preta do dreno, eu dou um toque no gate. Desligou. Posso tirar, colocar de novo, que ele mantém desligado. Agora eu dou um toque com a ponta preta no gate, ele arma. Se eu der um toque com a vermelha, ele desarma. Mesma coisa com esse aqui. Está conduzindo um pouco, deu um toque com a vermelha e desliga. Deu um toque com a preta, ele liga. Como se tivesse uma chavinha daqui para cá, ou daqui para cá. Particularmente, eu prefiro o analógico para testar, mas dá para usar o digital também. Na escala de continuidade, a preta no meio. Ele está aberto, né? Eu tiro do source e coloco aqui no gate. Olha lá, agora está conduzindo. Diminuiu a resistência, 633. Se eu der um toque com a preta no gate, ele abre. Se eu der um toque aqui, ele fecha. Com esse aqui é a mesma coisa. Está conduzindo porque eu mexi com o outro multímetro. Está dando 308. Se eu der um toque com a preta no gate, aberto. Se eu der um toque no gate com a vermelha, diminuiu a resistência. É assim que testa o MOSFET. Espero ter ajudado.